Oh galera, começou a chover na salina branca, olha aí, graças a Deus, olha que boniteza Bom demais, Deus abençoa que venha aliviar essa seca que tá brava demais Olha aí Agora é 4 e meia, 4 e meia da tarde, 29 de novembro Oh beleza Olha aí Pelo jeito vai dar uma chuva boa aqui pra nós galera Tá começando agora Como eu falo aí no canal Sertão da Bahia, eu mostro a seca mas também mostra a chuva também né E Deus abençoar que a de chover bastante pra mim tá fazendo uns registros belíssimos aí pra vocês que me acompanham no canal Olha aí As galinhas já começam a caçar lugar de ficar Já vai correndo logo pro poeiro Tá aumentando galera, ó Lá na frente lá a casa do meu tio, a minha tia Olha lá, ela tá com a porta aberta olhando a chuva Graças a Deus A chuva chegou galera E aí E aí E aí É tudo mais bom.